E aí, galera? Beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de matemática. E na videoaula de hoje vamos falar sobre soma de frações com denominadores diferentes. Ou seja, vamos fazer soma de frações com aquele numerozinho de baixo lá, sempre diferente, tá bom? Vamos começar aqui fazendo essa continha. Eu vou colocar 2 sobre 3. Na verdade, eu vou colocar a continha um pouquinho maior aqui para a gente. Vou colocar aqui 2 sobre 3 mais 4 sobre 8, tá bom? 2 sobre 3 mais 4 sobre 8. Bom, observe que eu tenho os meus denominadores, ou seja, esses números de baixo aqui são diferentes. 3 e 8 são diferentes um do outro, certo? O que a gente pode fazer? A gente tem que fazer aqui o mínimo múltiplo comum, ou encontrarmos um múltiplo comum entre 3 e 8. Vou preferir utilizar a técnica do mínimo múltiplo comum, porque é o que a maioria dos professores pedem que os alunos façam. Então, a gente vai colocar 3 e 8 e vamos tirar o mínimo múltiplo comum, tá bom? Caso você tenha dúvida, né, dificuldade com o processo, né, como fazer o mínimo múltiplo comum, então dá uma olhada na descrição desse vídeo e veja uma aulinha aí sobre mínimo múltiplo comum, tá bom? Que a gente deixou aí no canal para você. Bom, vamos lá, ó. Para encontrar o mínimo múltiplo comum primeiro por 3, o 3 dá 1, o 8 vai continuar sendo 8. Agora, por 2, o 8 vai dar 4 e o 3 aqui 1. Por 2 de novo, vai ficar 2 aqui e aqui 1. Por 2 de novo, vai ficar 1 aqui e aqui 1 também, beleza? Então, vamos lá, ó. 2, eu vou começar de baixo para cima aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 vezes 3, tá? Vai dar 24. E 24 é o valor aqui da multiplicação, se a gente multiplicar 3 por 2, 2 por 2, 2 por 2 de novo, vai dar 24, beleza? Esse é o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 3. Uma outra forma de fazer era o seguinte, você pegava direto 3 e multiplicava por 8, tá bom? 3 vezes 8 dá quanto? Dá 24. Então, já colocava aqui. Só que isso daqui, gente, essa forma, nem sempre vai te dar o mínimo múltiplo comum. Ela sempre vai te dar um múltiplo comum, o que é certo também de ser feito. Mas como às vezes o professor pede, não faz pelo método mínimo múltiplo comum, então, vamos fazer da forma que os professores gostam que é isso daqui, tá bom, pessoal? E muitas vezes, nas provas, é cobrado que você deixe essa continha aqui do mínimo múltiplo comum, né? O professor gosta de ver isso daqui, então, deixa assim bonitinho do jeito que ele quer ver, tá bom? E não faça direto assim, não precisa ter preguiça. Mas, numa prova ou outra que você puder fazer mais rápido, puder fazer por esse método, só multiplica os dois de baixo aqui, que tá certo também, beleza? Então, ó, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar esse 24, que é esse valor que eu encontrei aqui, e vou dividir por 3, certo? 24, aí vamos lá, ó, 24 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 8. 8 multiplicado por 2 vai dar quanto? Vai dar 16. Então, aqui em cima você vai colocar 16. Não tem um sinalzinho de mais aqui no meio? Ou seja, uma soma de frações, certo? Então, você coloca um sinalzinho de mais aqui no meio. Agora, você vai fazer 24 e vai dividir o 24 por 8, tá bom? 24 dividido por 8 dá quanto? Dá 3. Esse 3 que você descobriu, você vai pegar ele e vai multiplicar pelo número que você tem aqui em cima, tá? 3 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 12, não é? Então, coloca um 12 aqui do lado. E agora é só a gente fazer a continha. 16 mais 12. Mas antes disso, eu vou apagar aqui esse mínimo de múltiplo comum porque ele está me ocupando um espaço, tá bom? Então, eu vou apagar vocês aqui. Pronto, terminei de apagar eles. Agora, a gente vai fazer essa continha. 16 mais 12. Bom, vou fazer a soma aqui do lado, tá? Vou colocar aqui pra gente, ó. 16 mais 12. 6 mais 2 dá 8. 1 mais 1 dá 2. E o 28. Então, você vem aqui em cima e coloca 28 sobre 24. Tá bom? Dá pra simplificar isso aqui, viu, gente? Dá pra vocês simplificarem. Não precisa deixar esse número tão grande, 28 sobre 24. Mas eu vou deixar essa tarefa pra vocês, tá bom? Então, simplifiquem aí essa conta e comentem aí, deixem nos comentários qual seria a resposta mais simplificada que você consegue chegar de 28 sobre 24. Beleza? É isso daí, pessoal. Na videoaula de hoje, eu vou mostrar só esse caso mesmo pra vocês. Mas nos outros casos, todos, quando vocês tiverem soma de frações com denominadores diferentes, vai ser da mesma forma que vocês podem fazer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso vocês tenham gostado, dê like nesse vídeo. Comente aí embaixo. Fala o que gostou. Fala do que não gostou, caso não tenha gostado de alguma coisa. E divulga nas suas redes sociais. Divulga em blogs. Divulgue pra seus amigos. Fale que tem o canal Estuda Mais, tá bom? Caso possa ajudar aí algum dos amigos de vocês, beleza? É isso daí. E até a nossa próxima videoaula. Fale que tem o canal Estuda Mais, tá bom?